Oi, eu sou Fabiane Rodrigues, você está no canal Assista Antes de Dormir, um canal sobre curiosidades, casos criminais, mistérios, terror, indicações de filmes e séries e resenhas de livros. Sejam todos muito bem-vindos! Bom, sempre às quintas-feiras eu trago aqui para o canal conteúdo totalmente voltado para o terror, em que eu faço vídeos narrando histórias, contos de terror, sejam eles reais ou fictícios, e trago também citações de lendas urbanas. Lembrando também que caso você tenha alguma história de terror que você queira compartilhar para que eu traga vídeo narrando a sua história, entre em contato comigo pelas redes sociais, de preferência pelo direct do Instagram e me mande a sua história, beleza? Bom, o conto que eu vou trazer hoje, esse vídeo vai ser sobre um conto de terror, né? E o conto que eu vou trazer para vocês, o título é A Boneca Sem Braços. Então, gente, é isso, eu espero que vocês gostem, e esse é mais um vídeo do quadro Quinta Aterrorizante. Era uma noite chuvosa de Natal e tinha uma família pobre em sua casa. Essa família era tão pobre que eles sequer tinham condições de comemorar o Natal direito. Então, todos na casa estavam tristes ou cansados, mas havia ali alguém diferente. Era uma garotinha, cheia de esperanças e alegria para o Natal. Essa garotinha não era ninguém mais, ninguém menos que Melissa, a criança da casa. Melissa era uma garota branca, do cabelo preto e olhos castanhos escuros. Melissa corria procurando presentes pela casa, na esperança de encontrar um brinquedo, talvez uma boneca. Então, Melissa pegou uma lanterna e foi até o porão procurar algo, até que ela encontra uma caixa diferente das outras. Com muita ansiedade, ela abre a caixa e vê dentro dela uma boneca Barbie. Só que havia um pequeno detalhe, a boneca estava sem braços. A boneca tinha cabelo branco, com mechas roxas. A cor de sua pele era um tom café com leite. Ela também teria olhos azuis, como todas as outras. Mas parecia que o rosto dela estava colado na parte da frente, como se fosse um outro rosto. E a Barbie também estava vestida, com um vestido preto e velho. Mas Melissa não se importava com nada disso. E desde então, a menina não largou mais essa boneca. Mas, certo dia de noite, Melissa estava sozinha, dentro de casa, em seu quarto, escuro e assustador. Ela se encontrava deitada na cama, debaixo do cobertor, quando, de repente, ela ouviu passos se aproximando. Com medo, Melissa não olhou nem se mexeu. Mas depois, ela escutou o barulho da porta de seu quarto se abrindo. Melissa continuava quieta, em silêncio. Mas ela ainda escutava passos, como se alguém estivesse saindo do quarto. Até que o barulho para, por um tempo. Então, mais uma vez, ela escutou passos, como se alguém estivesse entrando no quarto. Melissa, então, decidiu espiar, colocando um de seus olhos para fora do cobertor. Então, Melissa vê uma garota um pouco pequena, mas cheia de sangue pelo rosto e sem os seus braços. Seu cabelo era branco, como essas roxas. A cor de sua pele era café com leite. Ela também teria olhos vazios e estaria segurando uma faca com a boca. A menininha também estava usando um vestido preto e velho. Então, ela disse para Melissa. Você cuidou de mim. Agora é minha vez de cuidar de você. Dizendo isso, a boneca arrancou os braços de Melissa e depois os seus olhos. Enquanto isso, ela cantava uma música perturbadora para a menina. Até que ela finalmente morreu. Então, se escutou o barulho da porta da casa se abrindo e passos se aproximando até o quarto de Melissa. Era a mãe dela que abriu a porta do quarto e se deparou com a terrível cena de uma faca no chão, com os braços e olhos de Melissa espalhados por perto e a boneca jogada no chão. O resto do corpo de Melissa estaria na cama, cheia de sangue. Diz a lenda que a boneca aparece para as crianças esperançosas e pobres no Natal. Então, gente, esse foi o conto de terror de hoje. Que é uma história bem curtinha, mas bastante arrepiante, bem assustadora, né? E eu espero que vocês tenham gostado. Se você curte histórias de terror, continue acompanhando o canal. E se você tem algum amigo que gosta de conteúdo de terror, para que, se você puder divulgar aí o meu canal, eu agradeço muito. Então, gente, muito obrigada por terem me assistido. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!